Olá, meu nome é Elisa e hoje eu tenho o prazer de anunciar que a Incubate oficialmente chegou ao Brasil. Nós percebemos que existe uma ausência no auxílio para aquelas pessoas que possuem a intenção ou sonho de migrar para o Canadá. É por isso que a Incubate abriu uma filial em São Paulo, para te ajudar no seu processo de migração. Vale lembrar que apenas consultores de migração canadense e advogados de migração canadense, licenciados e regulamentados pelo governo do Canadá, são autorizados a oferecer esse tipo de serviço. Por isso, entre em contato conosco e converse com um dos nossos representantes no Brasil ou no Canadá. Espero o contato de vocês. Obrigada.